Os pacientes sempre me perguntam qual é o tempo de duração do efeito dos fios de PD-O e isso é muito variável. Vai depender do grau de envelhecimento que o paciente apresenta no momento do tratamento. O que a gente tem é algumas médias, tipo paciente entre 40 e 50 anos, a duração dos efeitos terapêuticos geralmente é em torno de 2 anos. Pacientes de 50 a 65 anos, esse efeito terapêutico dura em torno de 1 ano e pacientes acima de 65 anos, a gente tem que avaliar muito bem para poder fazer a implantação desses fios porque o efeito terapêutico realmente é menor, dura em torno de 3 a 6 meses. Mas o efeito também vai depender dos hábitos e dos cuidados que esse paciente tem. E também de fatores intrínsecos, como fatores genéticos e disfunções hormonais. Mas o mais interessante não é o tempo que o efeito terapêutico dura. Sim, se esse paciente vai fazer uma manutenção desse tratamento. Essa que é a questão. Então um abraço para vocês e até a próxima. Ah, eu quero você do meu lado.